O que é o ferrão? O que é o ferrão? O que é o ferrão? Para não sobreviver? O ferrão é a proteção dela Só que a abelha não quer te ferroar Tanto que quando ela te ferrou ela morre Só no último caso que ela vai te ferroar Quando ela vê que não tem mais o que fazer ela te ferrou Pra proteger toda a colmeia ela morre pela colmeia Entendeu? Então vamos lá Exatamente Agora Todas essas abelhas aqui Elas também tem ferrão Mas o ferrão dela é atrofiável Elas desenvolveram uma outra técnica de se proteger É que elas As abelhas com ferrão Elas nitificam em qualquer local Até embaixo de telhado Fora da árvore Essas abelhas só nitificam dentro de ovo ou de árvore Como elas estão muito bem protegidas Horto de Niterói Horto de Niterói Estava aqui na feirinha Apresentando as abelhas nativas E apareceu um amigo aqui E me trouxe E aí, tudo bem? Me trouxe aqui nessa árvore Olha, pra demonstrar uma coisa Muito maneiro Uma mandaguari Uma mandaguari negra Um canudão enorme aqui de mandaguari É a mandaguari Aqui ó Elas não são defensivas porque estão acostumadas aqui com Com a meninada aqui na pista de skate Aqui ó Aqui tá a mandaguari negra enorme Muito bonita E aqui ao lado ó Sistema de condomínio é isso aqui ó Esse que dá uma árvore frondosa ó Uma Iraí A linda Iraí Aí eu falei Ah, não deve ter só essa não Aí ali em cima ali ó Outra Iraí Lá em cima Ó, outra Iraí Aí vem aqui pro lado aqui ó Outra Iraí Tá vendo ali ó Outra Iraí Sabe o que que é isso? Falta de árvore frondosa na cidade E até na mata mesmo Ó Uma E outra Valeu Mais um vídeo Aí pessoal Andando aqui Me deparo Me deparo com outra mandaguari Olha que coisa linda ó Outra mandaguari rapaz Interessante Valeu pessoal Um abraço aí Espero que gostem do vídeo aí Mandaguari Mandaguari pela cidade Muito bom ver isso aqui Valeu pessoal Tchau 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 Tchau